Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora de faturar prêmios. TBC agora. Estamos de volta com o TBC agora. Ficou mudo, o que aconteceu? Tô esperando a senhora se pronunciar. Ah, entendi. A senhora vai ficar tão da mão, por favor. Ele... Ai, ai. Olha, gente. Tem que ter... Sorte sua que eu gosto de você. Tem que ter... Sorte sua que eu adoro você. Pelo amor de Deus, né? Porque senão... Atenção. Ó, atenção. Chegou a hora. Chegou a hora. PIX verde e amarelo. É isso mesmo. Ah, antes? Vamos mostrar? Dá uma olhada aí. Corta aí, diretor. Pode cortar. Aê! A cesta, na sua cesta... Cesta da cesta, Israel. Arroz. Arroz. Feijão. Feijão. Café. Óleo. Açúcar. Morango. Sal. Acho que ali em cima é papel toalha também, né? Papel toalha. Papel gê. Nossa, gente. Tem muita coisa. Eu disse... Tem fubá. Tem trigo. Só não tem morango que é a sua vida, seu Ricardinho. Agora sim. Já mostramos, viu? Eu falei pra você. Eu disse que não era nada básica. Eu falei pra vocês. Olha. Será que a audiência escuta? Escuta. Escuta, né? Eu tenho certeza que escuta. Escuta, escuta, escuta. Mas escuta aqui. Coloca o... Diretor, coloca pra mim o computador para processar. O sorteio primeiro é do Pix? É isso? É do Pix do Telespec. Tá do? Olha, gente, mudanças no Pix semana que vem, hein? Vamos ver? Francisca Evangelista da Rocha, do Jardim Carandá. Telespectadora do TVC Agora, Francisca. Um beijo pra você, parabéns, obrigada pela sua audiência. E olha, você tá levando 500 reais hoje, sexta-feira, dia 11 de novembro. Quando o universo conspira pra sorte, posso até ter azar no amor, mas a sorte... O que eu falei no início do... A sorte é do nosso programa. No início da semana. Foi o precedimento que eu vou ganhar. Vou ganhar um dinheiro. Aí eu já comprei meu MS da sorte. MS Cap. MS Cap. Isso. Aí veio a mulher do liquidificador. A... Andressa? Andressa. Acho que é Andressa o nome dela. E ela tocou assim e falou assim, não sei, mas você tá com energia boa. Falei, olha, agora apareceu Israel Espírita. Do programa TVC Agora. Não, eu já sempre... Eu sempre falo aqui que o TVC Agora é pé quente. Eu falo. Participa aqui do TVC Agora que, ó, as chances aumentam.